Olá, meus amores! E aí, como estão? Tá tudo bem? Tudo maravilha? Tudo legal, legal, legal? Que maravilha! Tenham todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A tia não sabe qual o horário que vocês estão aí assistindo, mas eu espero que tenha sido um dia muito especial, muito importante para cada um de vocês. E aí? Estão só aguardando, né? As férias? Que bom! As férias estão batendo na porta já, já chegando. E eu sei que vocês, ó, estão só esperando para brincar muito, 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 hein? É, sim! Hoje, terça-feira, 29 do 6, provinha de ciências. Amanhã, provinha aí a festança. Pronto, é só alegria! Não é, não? Eu sei que todos vocês estão aguardando por esse momento, viu? É, sim! E olha, desde já, a tia quer desejar a vocês umas maravilhosas férias, viu? Mas, 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 não pode deixar de pegar o seu livrinho e fazer algum treinamento, né? Da sua letrinha, porque é muito importante. Trabalhar a sua caligrafia, né? Trabalhar a sua leitura. Pega um livrinho de história e vai ler. Pega aí uma historinha. Nossa, essa historinha aqui me chamou a atenção. Vou ler. Pega ele. Treina bastante a leitura. Treina bastante a sua caligrafia. Xiii! Escrevendo. Não pode deixar de estudar. Tá bom? Trinta minutinhos. Ai, mamãe, ó, já estudei. Agora eu vou brincar. É, sim, é assim, hein? Não é certo? Adição. Subtração. Tira um momentozinho pra eu estudo, tá bom? Certo que é férias, mas também faz parte das férias. Tirar um momentozinho pra você fazer uma leitura, pra você fazer um cálculo, tá bom? Tira aí um tempinho. Certo? Eu sei que vocês vão saber organizar todo o tempo de vocês, ó. Vai ser só alegria, né? Só direção. Mas também a gente tem que tirar um momentozinho pra o aprendizado. Tá certo? Ok? Vamos lá. Olha, hoje, novamente, né? Peguem aí o livro de vocês. Atividade de reforço. Peguem aí. A atividade de reforço. Vocês irão abrir na página 89. Vamos lá. Vamos lá. Página 89. Pegaram? Primeira página de hoje é 89. Lembrem que nós estamos trabalhando o livro, né? Determinada página e as questões. Nós estamos aqui lançando pra vocês as questões. Então, agora, nós iremos tirar as outras questões que ficaram em branco. Essas serão as avaliações. A tia, na sondagem, naquele dia com vocês aqui, a tia ajudou. Respondemos todos juntos. Não foi isso? Estudaram? Ô, Senhor da Glória. Estudaram mesmo? Ah, que maravilha. Porque dessa vez... A tia não vai poder responder com vocês. É prova. Eu só irei ajudar. Revisar com vocês. Explicar cada questãozinha, tá bom? E o resto... É com vocês aí. Certo? Posso começar? Bora lá começar, hein? No primeiro conteúdo que nós iremos estudar... É a dieta dos animais. Lembram desse conteúdo? De que que falavam? A dieta, a alimentação dos animais. De acordo com a alimentação deles, eles também eram classificados. Separados em grupos. Era quais são? Lembram? Diga aí pra mim. Eram os carnívoros. Esses carnívoros, eles se alimentam de quê? Carne. Muito bem. Os herbívoros... Se alimentam de quê? Plantas, né? Vegetais. Os onívoros... Os onívoros... Se alimentam de quê? Os onívoros. Tanto de carne, como de vegetais. Exemplo deles, somos nós, o homem, né? Das pessoas, dos seres humanos. É e os incentívoros. Esses jovens aqui, se alimentam de quê? Só o nome. Já diz, ó. Incentívoros. Insetos. O sapo... Se alimentam de insetos. O tamanduá se alimenta da formiga. Certo? Então, nós temos esses quatro. Além do mais, também temos outros, né? O detritívoros. Como a tia falou na época da matéria, né? Do livro. Temos os detritívoros, que são aqueles que comem carniça, né? Restos de animais mortos. Certo? E o nectarívoros. O nectarívoros, que eles são aqueles que comezinhos, o néctar das plantas, né? Beija-flor, mocego, né? Então, esses aí, eles se alimentam de alguns, do néctar das plantas, das flores. Então, mas eles, né? São mais raros, né? Nós iremos trabalhar mais esses quatro aqui. Tá bom? Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Lembrando, de novo. Carnívoros, comem carne. Ebívoros, comem plantas, vegetais. Onívoros, planta e vegetais. Incentívoros, o nome já diz, que comem insetos, ok? Apagando, agora vamos para as nossas questões. Nessa página aí, página, primeira página, coloquem aí. Página 89. Nós iremos trabalhar aqui questões. Lembram que as foram as questões que a gente trabalhou? Lá na sondagem, nós fizemos a primeira e a terceira, não foi? Nós iremos trabalhar hoje. Coloquem aí na segunda questão. Segunda questão. Aqui em cima, ó. Prova. Segunda e quarta questão nós iremos trabalhar hoje. Em cima da segunda questão, da 2, coloquem o nome prova. Agora, eu vou explicar. Classifique os animais abaixo de acordo com o habitat alimentar. Aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadrinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Cada um deles tem o nome e vocês irão classificar de acordo com a legenda que tem aí ao lado. 1 para animais onívoros, 2 para animais carnívoros e 3 para herbívoros. Certo? De novo, 1, onívoro, 2, carnívoros, 3, herbívoros. Ok? Esse primeirozinho aqui é o jacaré. Jacaré. Jacaré é o quê? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, tia. O jacaré é carnívoro. Então, escreva o número 2. Tia vai ajudar em dois desses aí. A capivara é o quê? Capivara. Capivara. 3. De novo. 1, onívoro. 2, carnívoro. 3, herbívoro. A capivara, ela é herbívoro. 3. Tia já ajudou. Guardei meu piloto. Agora é vocês. Tia fechou aqui, ó. Não posso mais, tá bom? Tia já ajudou em dois. Esses outros moços aqui é vocês. Vamos lá? Eu vou só perguntar. Tigre. Esse próximo aqui, ó. Tigre. Ele é o quê, o tigre? Hein? Anota aí, vai. Responde. Pronto? Próximo. O porco. O porco é o quê? Ele é onívoro? Ele é carnívoro? Ou ele é herbívoro? Escreve. Pronto? O próximo. A girafa. Esse. Girafa. É o quê, a girafa? Aquele pescoção dela. Hein? Escreve. Próximo é o grandão, né? O elefante. O elefante, ele é o quê? Hã? Muito bem. Pois escreve. E a última. A última jovem aqui é a vaca. Vaca é o quê? Hein? Show! Anota aí, vai. Deu certo? Todos respondidos? Eu sei que vocês são super inteligentes demais. Ok? Quarta questão. Questão número 4. A 4 do mesmo jeito, gente. Quarta questão do mesmo jeito. Vocês irão escrever o 4 e em cima aqui, ó, da 4, coloca o nome e prova. Vai lá. Aqui, qualquer coisa, salva, né? Vai lá no vídeo de novo e salva, que aqui a tia explica, você retorna. Vamos responder agora a 4. A quarta questão, hoje nós temos 3 itens. A, B e C. Vamos lá. A. E nós temos 3 respostas. Letra B. Do mesmo jeito. E a letra C. Ok? Agora nós iremos para cada item. Na letra A. A quarta questão. Marque a alternativa correta. Na letra A. Animais que se alimentam de carne e vegetais. Como são classificados? Carnívoros, onívoros ou herbívoros. Hein? Lembra qual é a classificação para animais que comem tanto carne como comem vegetais? Plantas, é o quê? Comem os dois. É o quê? Isso. São carnívoros? Não. Comem carne. São herbívoros? Não. Aqui é só para plantas. São onívoros, né? Os onívoros é que comem, tanto comem carne como comem plantas, folhas, vegetais. Certo? Fecha de novo, tia. Tia já ajudou em um. Os outros é vocês. Novamente. Vamos lá. Letra B. Animais que somente se alimentam de carne. É o quê? Carnívoros, onívoros ou herbívoros. Marca. Qual é ele? Ele come só carne. Só come carne. Sei não, viu? Come só carne. Ele tá podendo. Quem come só carne. C. Pronto? Marcaram? Vamos agora para a letra C. Animais que se alimentam apenas de vegetais. Como são classificados aqueles que se alimentam de vegetais e plantas? Hã? Carnívoros. Onívoros ou herbívoros. Marca o X. Ok? E aí, conseguiram? Fizeram direitinho? Muito bem. E eu sei que vocês estudaram. Estão, ó. Super inteligentes. Vamos tirar. Que nota? Que nota? Que nota? Isso. Vamos tirar nota 10. A tia agora apaga. E iremos para a próxima página. Página 90. Vamos ver se na 90 tem algum. Na página 90, nós fizemos daquela vez que vocês desenharam, lembram? A quinta questão, né? E encerramos a classificação dos alimentos, de acordo com a alimentação dos animais. Certo? E iremos agora para a primeira questão de os animais domésticos e silvestres. Primeira questão da página 90. 90. Vamos lá. Coloquem aí, ó. Na número 1. Escrevam. Prova. Animais domésticos e silvestres. Quais são os animais considerados domésticos e os animais considerados silvestres? Quais são? Vocês sabem? Hein? Animais domésticos são aqueles que... Isso. Eles vivem, né? Podem conviver com nós, seres humanos. Tanto nas nossas casas, como também próximo, ao redor das nossas casas, próximos das pessoas. Então, esses animais são domésticos, mas lógico que alguns deles necessitam de mais cuidados ainda. Né? Em especial, às vezes eles precisam ser vacinados. Para não transmitir doenças, ok? Então, ele tem esse tipo de requisito, né? Para ter o seu animalzinho de estimação, para ter aquele bichinho próximo de você, certo? E os animais silvestres são aqueles que, em hipótese nenhuma, pode viver na sociedade. Certo? Certo? Eles têm que estar lá, no habitat deles, certo? De lá, eles retiram todos os seus recursos, sua alimentação necessária para o seu dia a dia. Então, é de lá que eles retiram tudo o que precisam. Isso. Né? E imagina a gente criar um tigre dentro de casa. Ô, Jesus, abençoa o Senhor. O elefante, aí o elefante entra e sai. Ele é enorme. A girafa. A bicha vai ficar com o pescoço quebrado. É assim? Não, não pode. Eles devem viver lá na floresta, na mata, nas selvas, nos pantanais, que é onde eles devem ficar. Se nós tirarmos eles de lá, eles vão ficar tristes, vão se sentir maltratados. Não vão estar no lugar deles, que eles vivem. Não vão estar próximos das suas mesmas espécies, certo? Então, a gente, de uma certa forma, nós iremos maltratar. Eles têm que viver lá no cantinho deles, né? Que é o meio ambiente, que é as matas, que é de lá que eles retiram tudo e eles vivem felizes. Certo? Então, esses são os animais domésticos. Podem viver próximo das nossas casas ou dentro também. E os animais silvestres vivem na mata, silvestres, na selva, na mata, floresta. Certo? Vamos lá. Primeira questão. Como eu disse, nós iremos responder a primeira. A quinta questão a gente já respondeu, lembra? Vamos lá. Primeira, a turma do segundo ano fez um passeio ao zoológico. E os alunos fizeram o seguinte desenho. Olha aí os desenhozinhos que eles fizeram. Nós temos aqui, passarinhos, leão, tartaruga, araras, papagaios. Papagai ou arara? Papagaio. E papótamo, tem um cachorrinho, uma cobra, a girafa e o gatinho. Né? Aí nós temos dois itens. A e B. Vamos lá. Na letra A, pergunta o seguinte. Quais desses animais são domésticos? Agora o bicho pega. Quem lembra? Quais são os animais domésticos desses bichinhos que estão aí em cima? Domésticos. Posso até ajudar. Fá. Lá. Mas escrever é com vocês. Tia, mas eu não sei escrever. Só letra. Olha aí qual é a junçãozinha das letras. Forma, sílabas, depois a palavra. Certo assim? Pois vamos lá. Na letra A, está pedindo os animais domésticos. Nós temos quem? Os passarinhos sim, porque tem gente que cria, né? Mas os bichinhos é para viver livres. Coloquem aí passarinhos, pássaros. Vou ajudar aqui em um. Né? A tia esqueceu de passar aqui a folha. Peraí, só um instante. Os pássaros. O que mais que são domésticos? O leão, ele é doméstico? Ai, tia, não me deu do céu criar um leão dentro de casa. Ô, senhor. Não, né, tia? A tartaruga, é? Também não. As araras, são? Ah, 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 ah. Quem é que é doméstico? Muito bem. O gato, os gatinhos e o cachorro. Aqui, ó, a tia já escreveu pássaros. Agora escreve gatos e cachorros. Vai que eu espero. É vocês, eu não disse que a tia só ajuda em um pássaros, vírgula, gatos, cachorro. Escreve. Enquanto isso, a tia vai beber uma água. Escrevam aí. Pronto? Deu certo? Joia! Letra B. Na letra B, diz assim, ó. Quais desses animais são silvestres? Vivem lá na mata, nas florestas. Quais são? Hein? Leão. Que mais? Vírgula. O leão. Tartaruga. Muito bem. Tartaruga. Tia já ajudou no que ela pode. Dois, já foi. Quem mais? O hipopótamo. Isso. A cobra. As araras. Escreve. Escreve aí. Os outros bichinhos. Tia já ajudou em dois na escrita. Agora é vocês. Escreve o restante. Olha aí. Tem duas linhas. Justamente porque tem os outros. Que são mais do que os domésticos, né? Então, escrevam aí. Vai. Eu espero. Hipopótamo. Girafa. Cobra. Arara. Tia, mas eu não sei. Só letra. A. Escreve o Azinho. Rá. Qual é a letrinha que tem esse som? Rá. Trimidozinho. É o R, tia. R e A. Muito bem. Rá. Lembra do R? Ele dá um arranhãozinho na voz, né? Na garganta, assim. Rá. Mas aí, como ele está escrito entre vogais, né? E apenas um R no meio da palavra, ele tem aquela diferençazinha no som. Então, ele é o R, né? A Rá. Rá, 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 rá. Rá. De novo. Repete de novo. Muito bem. Próximo. Co. Qual é o C? Co. Brá. Nós já trabalhamos também essas sílabas. Sílabas com duas consoantes. Encontros consonatais. Vamos lá? Cobra. Escreveram? Girafa, hipopótamo, arara. Leão e tartaruga. Terminou? Próxima página. Página 91. Vamos lá? Página 91. Página 91. Nós iremos responder a segunda e a quarta. Escrevam aí. Na 2 e na 3. Na 2 e na 3. Na 2 e na 4. Pró. Vá. Escreva. Na 2 e na 4. Página 91. Continuando o mesmo conteúdo, viu? Animais silvestres e animais domésticos. Vamos lá? Pronto? Vamos lá. Vamos lá. Segunda. Você tem animal de estimação? Qual? Se não tem, qual eu gostaria de ter? Desenho e escreva as informações. Nesse quadro aí, vocês, ó, tem um quadro, né? Um de vocês irão desenhar o bichinho de estimação de vocês. Aqui. Tia, eu tenho um cachorro. Tia, eu tenho um gatinho. Tia, eu tenho um papagaio. Você que sabe. Tá certo? Você vai desenhá-lo ele aqui. Ai, tia, mas eu não tenho. E agora? Mas qual você gostaria de ter? Ai, tia, eu queria ter um cachorrinho. Pronto. Desenha. Tá certo? Desenha ele. Desenhou. Embaixo, existem algumas perguntas. Tem algumas perguntas que eles vão fazer pra você sobre o seu bichinho. Nome. Qual o nome que você... Você vai descrever qual é o bicho e o nome que você deu pra ele. Por exemplo, o meu gatinho, né? O meu gatinho, eu tenho um gato lá em casa, que é o meu gato. Aí eu escrevo gato. Qual o nome que eu dei pro meu gato? Mingau. É o gatinho da Magalhães. O gato da Magalhães que se chama... O meu também. Porque ele é branquinho. Eu achei parecido. Isso mesmo. Então, foi isso que eu fiz. Mingau é o nome do meu gatinho. Gato. Aí bota mingau. Qual é a alimentação do gato? Ele bebe leite e ração. Escreve. Tá bom? Cuidados com o animal. Qual é o cuidado que eu tenho com ele? A higienização e vacina. Escreve também. O que ele mais gosta de fazer? Brincar com o quê? Brincar com a bolinha. Brincar e que eu faça carinho. Escreve também. Certo? Do que você mais gosta nesse animal? Do que é que mais gosta? O que você mais gosta nele? Porque ele é carinhoso. Porque ele é peludo, fofinho. Você que escreve. Identifica aí. Tá certo? Ok? Se quiser deixar essa por último, não tem problema. A gente passa para a próxima questão. Quatro. Escreve aí prova na quatro. Mesma página. Quatro. Também escreve e prova. Vamos lá. A quarta questão diz assim, ó. Desembaralhe as sílabas e encontre o nome dos animais silvestres. Somente animais silvestres. Vamos lá desembaralhar. A tia vai ajudar aqui. Nos dois. Os outros é vocês. Vamos lá. O primeiro é anle. Não, tia. Não existe essa palavra. Então, investe. Leão. Muito bem. O primeiro é leão. O próximo. Zebra. Ou é braze? Não, tia. É zebra. Escreve aí. Deixa eu diminuir aqui. Que tá coisando. Botar aqui. É porque não pode passar pra cá. Vai lá. Leão. Escreve assim mesmo. Leão. E zebra. Acho que dá pra ver de azul. Deu? Vamos lá. Leão. E zebra. Escreve aí. decifrar o outro. Tem fã, é, lé e té. Fã, é, lé e té. Não, tia. Qual é a palavra? Elefante. Escreve aqui também. Bem bonito. Bem bonito. Vai. Aqui, ó. Tá numa festa só. Ali, Flá. Só no clima de festa. Vai, amor. Responde. Pronto? Próxima palavrinha aqui. Você já fez essa aqui também. A próxima. Fá, girá. Você pode identificar melhor você falando as sílabas. Fá, girá. Ah, tia, já descobri. Escreve. Tia, só dá certo. Só não pode passar mais pra cá. Vai lá. Tia, se preocupa aqui pra que não... Às vezes pode cortar ali e não dá pra vocês verem. Mas dá certo. Copia. Qual o próximo? Gré, ti. Gré, ti não. Inverte. Qual é a palavrinha? Agora, copia. Chiti. Meu Deus. Gré. Inverte. A palavrinha que dá certo. Essa daqui, como ela tem quatro sílabas, você vai ter que desembaralhar mesmo, viu? Ló-cró-có-di. Ló-cró-có-di, tia. Não existe isso. Desembaralhou? Identificou? Qual é o bichinho? Copia aí, ó. Aqui. Te espera. Pronto? Pronto? Quando você terminar, passa para a próxima página. Noventa e dois. Ok? Pronto? Posso apagar? Pode. Você aí vai só responder. A tia já ajudou. Tá bom? Página agora, noventa e dois. Pronto. Na noventa e dois, a quinta questão, nós já respondemos, né? Lembra da outra vez que a gente cantou a musiquinha? Essa é a dança dos bichos. Palma, palma. Pé, pé, pé. Essa é a dança dos bichos. E aí? Que bicho você é? Lembra? Essa daqui a gente já fez na sondagem. Ok? E encerramos o conteúdo de Animais Domésticos e Silvestre. Agora nós iremos ficar com a primeira e a segunda questão de a importância dos animais. A um e a dois. Então, coloca aí na um e na dois. Prova! Pronto? Colocaram? Então, vamos lá. O que é que tem escrito aí no livrinho de vocês na primeira questão? Na questão um. Vamos lá. Os animais estão presentes no dia a dia das pessoas. Seja na alimentação, no vestuário ou no transporte. Lembram da importância que cada animal tem pra nós? Muitos animais são importantes. Todos eles são importantes. Todos, né? Mas tem alguns em especial. Por quê? Porque eles são indispensáveis na nossa vida. Por quê? Porque eles têm alguma utilidade. Alguns animais servem de alimentação. Outros, o recurso deles nos dá o tecido para fazer a roupa, né? O vestuário. E outros também nos servem como ajuda no trabalho. Isso! Que eles servem de meio de transporte, né? Muitos locais, fazendeiros trabalham com eles para ajudar no trabalho. Né assim? E então, ó, alguns animais estão aí embaixo e você vai escrever o que eles nos fornecem. Certo? Aí eu tenho a vaca, o peixinho e a galinha. O que é que a vaca nos fornece? A tia vai ajudar, lembrando que a tia vai ajudar. E um, os outros é vocês. Ok? Então vamos lá. A vaca, ela fornece o quê, a vaca? O leite, muito bem. A carne. O que mais? O couro. Tia, o couro da vaca, sim. Quando, né, eles matam, né, o bichinho, eles estão... Ela vive, ela dá o leite. Morta aí tem a carne, né? Quando ela é abatida. Aí temos a carne e o couro, que é ressecado ao sol. Tem todo um processo. E fazemos o quê com eles? Sapatos, bolsas. Olha aí, ficamos chiques e elegantes. Tá vendo? Então escreve aí. Na vaquinha aqui, ó, no desenho temos uma vaca, né? A tia não sabe desenhar a vaca. Só escrevi o nome, viu? Escreve aí do lado dela. O que é que ela nos fornece? O leite. Deixa eu ver aqui. É, o leite. O leite. Vírgula. O que mais? A carne. O que mais? A tia não pode botar pra ali, não. Vocês votam isso tudo numa linha só. E o... E couro. Couro. Muito bem. Escrevam aí. O leite, a carne e o couro. Escrevam. Aí aqui eu tenho quem? Peixe. Não dá pra escrever? Dá. E aqui eu tenho quem? A galinha. O peixe, gente, eles nos fornecem o quê? A carne. A gente não come peixe. Escreve aqui carne. E a galinha. O que mais? Muito bem. Escrevam aí. E a tia dança. Está aqui o ritmo. Deu certo? Novamente. O que é que esses animais aqui nos fornecem? A vaca fornecem leite, carne e couro. O peixe, carne. E a galinha. Todo mundo sabe o que é que a galinha nos fornece. Além, também... Todo mundo gosta de um frango, não gosta? Às vezes assadinho. Então, o que é que eles fornecem? Duas coisas. Vamos lá. Ok? Número dois agora. Iremos responder, hein? A tia já ajudou aqui. Agora é vocês. Agora é dois. Na dois, também do mesmo jeito. Escreve prova. Dois. Em cima. Prova. Não. Desculpa, gente. Na dois, se eu não me engano, esse daqui a gente já fez. Não foi? Isso mesmo. Desculpa. Dois, não. Não foi dois. Foi? A dois foi sondagem. Isso mesmo. Certo? Deixa só a tia abrir aqui. Sondagem de ciências. Página 92. Isso mesmo. Quinta e segunda. Desculpa. Foi só a primeira questão dessa página. Tá bom? Vamos agora passar para a próxima página. Passem aí para 93. Página 93. É coisas que acontecem, né? Alguns erros. Mas a gente passa. Porque nós somos chiques. Com a ajuda de vocês aí, tudo fica tranquilo. Vamos lá? Página 93 agora. 93. 93. Nós iremos responder. Nós iremos responder a 3 e a 4. Agora sim. A 3. A outra aqui. 3. Escreve aqui, ó. Prova. Vamos lá. Continuando sobre a importância dos animais. Desembaralhe as letras e descubra o nome dos animais usados para transportes. Quais são os animais? O primeiro que eu tenho aí tem um O, U, L, C, A, V, A. Já descobriram? E o próximo? Tem um U, R, O, R, R, B. É, R, B. Já descobriram? O primeiro bichinho é o quê? Cá-Vá-Ló. Cá-Vá-Ló. E aí? Já descobriram o segundo? Já? Já descobriram o segundo? Então escreve aqui. Tia, mas é complicado. Pronto. Pois a tia vai ajudar em dois. Vamos lá. Qual é essa palavrinha? Burro. Isso. Outro animalzinho utilizado para transporte é o burro. Escreve. E já vai tentando decifrar o próximo. Porque a tia agora não pode mais. Já ajudei em dois. Mas isso aí é fácil. Só tem três letrinhas. Qual é? Isso. Escreve. E o último? Escreve. Já decifrou? Tenta aí. Vai lá. Quietinho aqui vai dançar. Quatro. Quatro. Agora nós iremos para quatro. Terminou aqui? Concluiu? Conseguiu? Pede aí ajuda, né? A mamãe. Mamãe me ajuda aqui a decifrar? Mas a mamãe vai ajudar a decifrar. Escrever é com você. Tá bom? Só letra, amor. Você vai só letrando que você vai identificar o sonzinho dessa letra. E vai saber qual ela é. Tá bom? Vai lá, mamãe. Ajuda aí. Mas ajudar é identificar. Escrever. Pede a ele para escrever. E aí, mamãe? Certo? Quatro. Quatro. Mesmo jeito. Escreve e prova. Observe os produtos e escreva o animal que forneceu a matéria-prima para a sua fabricação. Nós temos aí um novelo de lã. Um coisinho de lã, né? Quem foi que forneceu a lã? Quem foi? Beleza. A ovelha, tia. A ovelha. Você vai escrever, ó. Aqui tem um desenhozinho. Deixa eu ver se a tia sabe fazer. Maria, tia. Tá aparecendo? Aí vem assim. Aí vem assim pro outro lado. Assim. É mais ou menos assim, né? Assim o novelo. Aí tem aqui na lateral, ó. Assim o espaçozinho. O espaçozinho. Sim. Aí você vai escrever dentro. A o... V... Lhá. Escreve. Ovelha. A ovelha que fornece a lã. Temos aí, ó. Esse couro. Quem é que fornece o couro? É o boi, tia? Escreve aí dentro. Boi. A tia não sabe desenhar o couro, não. Certo? Agora é você. Assim. Deixa eu ver se dá pra ver ainda. Dá. Não temos o outro. Vamos lá. Ovos. Quem é que põe ovos? Sei não, viu, tia? Mas eu não sei mesmo. Sei, tia. É muito fácil. Escreve aqui, ó. Escreve aí quem é que põe ovos. Deu certo? E o último é o mel. Quem é o bichinho? Qual é o animalzinho que nos fornece o mel? Hein? Escreve aqui, ó. Escreve. Vai lá, escreve. Terminou. Próxima página. Nós iremos agora, nós estamos na 93. Nós respondemos a 3 e a 4. Nela aí temos animais nocivos. Mas lembra que essa questãozinha nós já fizemos. Agora passa para 94. 94. Nós iremos responder a 2 e a 4. Bem fáceis. Certo? 94 agora. Tia, apaga aqui. Coloca 94. Já acharam a 94? Na 2 e na 4. Escreve prova. Devaguei. Escreve aí. A primeira é a 2. Na 2 escreve prova em cima. Quando a tia for corrigir, ela sabe que você acompanhou tudo, viu? Deu certo? Tá? Tá? Ó a tia dançando. Pronto? Vamos lá. 2. Complete as frases com as palavras do caça-palavra. A tia vai ajudar como nessa? Vou fazer o seguinte. A tia vai ajudar vocês a encontrar as 4 palavrinhas. Depois vocês procuram no caça-palavras, tá bom? Vamos lá. Embaixo do caça-palavras, nós temos 4 itens. A, B, C e D. Réptil com picada venenosa. Qual é? Ele tem uma picada venenosa. Qual é esse réptil? A cobra, tia. Co- Bra. Essa palavrinha aqui, você vai procurar lá no caça-palavras. Você, tia, não pode ajudar. Certo? Animal que transmite doenças através e aparece na casa das pessoas procurando lixo e resto de comidas. A barata ou o rato, né? Rato. Escreve aí melhor. Rato. Pronto. Rato. Inseto que destrói plantações. Qual é? Gafanhoto. Muito bem. Gafanhoto. Mamífero que transmite doenças por meio da urina. Ah, e aqui, ó. Pode ser barata ou rato. Que eu já vi também que no caça-palavras tem as duas palavras. Barata. E aqui, qual é o mamífero que está através da urina transmite doença? É um rato também. Escrevam. E agora, tia? Escreveram? Vai lá no caça-palavras e você identifica esses nomes e circula. Ok? Certo? Muito bem. Vai lá. Tia, espera um pedacinho. Só um segundo. Vai lá. Que é bem rápido. A tia já ajudou aqui. Agora vocês identificam no caça-palavras. Vão identificando aí. Que a tia vai apagando. Vocês já escreveram. Agora é só procurar. Vai lá. Nós iremos agora para a quarta questão. Questão número quatro. A três embaixo nós já fizemos. Prova na quarta questão. Na quatro. A quarta questão é muito fácil. Facílimo, 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 hein? É sim? Você vai só identificar qual é o caminho certo, né? Vamos lá ler a questão. Quatro. Prova. Aqui tem um menininho. Né? De chapéu. A tia vai fazer diferente, né? Que eu não sei fazer menininho. Aí aqui o olhinho. Nariz. E a bocô. Pronto. Temos um menininho. Aí eu tenho aqui uns caminhos, né? Com cada bichinho. Do meio. E aqui da outra ponto. Pronto. Então agora nós iremos ler. Quatro. Colocaram quatro provas. Certo. Vamos lá. O ser humano pode ser prejudicado ao entrar em contato com alguns animais que prejudicam sua saúde. Traz-se o caminho que o menino percorreu e ficou em contato com os animais que podem ser nocivos à sua saúde. Lembram o que é ser nocivo? Nocivos são aqueles animais que prejudicam, de uma certa forma, o ser humano. Né? Isso? Prejudicam em acabar plantações, que são colheitas que eles fazem, né? Algumas plantas que muitas pessoas criam. Então, eles transmitem doenças, né? Com patas, com passados por cima da comida, através das suas patas, da urina, né? E eles transmitem doenças. Ou então alguns que são daqueles de peçonha, que era através da picada. Cobras para o escorpião, certo? Então esses animais são nocivos. Então esses aí, vamos identificar qual é o caminho que só tem animais nocivos. Qual é o caminho que só tem animal nocivo? Nesse aqui eu tenho a barata. Ok. Cachorro. Cachorro. O peixinho. Tem uma peteca. A peteca é animal? Essa daqui, ó, já foi descartada. Vamos lá. A do meio. Nós temos o besouro, o abarato, o rato, o escorpião e a mosca. Ah, essa daí tem todos os bichinhos. Vamos ver a próxima. Identifica. Tem a abelha, é? Abelha, o rato, o abarato, o peixe e o porco. Qual é dessas aqui que você vai marcar? Identificou? Pinta o caminhozinho bem bonito. Ai, tia, posso passar um traço? Pinta para ficar mais bonito. Ficar bem coloridinho. Escolhe aí uma cor e pinta o caminhozinho. Certo? Pinta aí. Só tem animais nocivos, né? Que você já vai identificar. Deu certo? Pronto. Concluímos a nossa provinha. Gostaram? Fechou o livrinho. Né? Encerramos. E aí? Foi tudo ok? Tudo legal mesmo? Acertou todas? Ah, tia, ó. Tirei de letra, que eu estudei. Ô, maravilha. Tia quer dar só nota 10 para todos, né? Depois eu vou perguntar à tia Adriana, à tia Sueli, à tia Rosa. Vocês se saem também. Olha. Olha, olha, hein? Eu sei que todos vocês irão tirar notas maravilhosas. Mesmo, mesmo, mesmo. Ok? Terminamos a nossa provinha. Espero que vocês tenham acertado todas elas. Todas as questões. Tá bom? E a gente vai se despedindo agora, né? Ô, tia Luciana, vamos passar um mês sem se ver. Isso mesmo. Mas a gente volta. Estaremos aqui novamente, se Deus quiser, pois mais tem Deus na nossa vida. Tá certo? Gente, olha. Quando o depar... Deixa eu tirar o recado antes. Depois, não se preocupem que a gente irá mandar nos grupos de WhatsApp. Os recadinhos para as mamães virem deixar os livros. Tá bom? De vocês, alunos online. Os presenciais, não que a gente aqui... Também a gente já está fazendo. Nós estamos fazendo com eles, né? Lógico, cada dia. E também, eles... Qualquer coisa, a gente pede também no grupo para as mamães. Quem estiver online, virem deixar os livros. Ok? Vamos mandar todas as informações no grupo. Ok? Não se preocupe. E qualquer dúvida, mamãe, se quiser, pode ir lá no privado da tia para conversar, para tirar alguma dúvida. Certo? Mas a gente irá mandar... Nós iremos mandar a data. Certo? Assim que terminar... E mesmo assim... Tia, eu já terminei as provas. Porque as provas a gente encerra amanhã, dia 30. Tia, eu terminei. Dia 1º pode vir. Sem problemas. Terminou. Tudo. E não se esquece. Não esquece. Sondagens. Sondagens foram na semana passada. Mas as sondagens também nós contamos como pontos, como os trabalhos. Certo? Então, vai ficar sem nota direito. Responde tudo. Faz esse trabalho que já ajuda no seu aprendizado. Isso mesmo. Tá bom? Responde sondagem. Responde a prova. Lembra dos trabalhos que foram trabalhados também no livro de... No livro semear. Foi passado pela tia Sueli. Também. Olha qual é a página. Tirou uma dúvida. Tá bom? Que nós iremos pedir. As folhas de... De... De provas. Recolhe tudo. Nós iremos pedir também nessa data. Vem deixar tudo. Atividade de reforço. O livro de semear. E as folhas que foram enviadas. Ah, e o caderno de desenho. Porque eles têm os trabalhos. Os trabalhos dos projetos que contam pontos também. Tá bom? Vale a nota. Certo assim? Tudo show? Então, meus amores. A tia agora se despede aqui de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham umas maravilhosas férias. Tá bom? Se divirtam. Lógico. Que do jeito que nós estamos ainda. Nós temos que ter todos os nossos cuidados. Mas vocês se divirtam em casa. Com os pais de vocês. Com os amigos. Né? Seguindo todas as regrinhas. Que a gente só tem que fazer isso mesmo. Temos que nos cuidar também. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Boas, maravilhosas férias. E até o nosso retorno. Tá certo? Tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe sempre. Sempre, sempre. Tchau. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.